Fala galera, nós vamos começar outro rolê aqui de BMX, BMX Vlog, rolê da hora. Esse vinho rasgando, hein? Será? Quase caiu. Valeu, já valeu. Vamos continuar indo aqui, é nóis. Estriteiro noturno hoje. Beleza? Vamos raspar a pedaleira aqui. Nem raspa. Pedaleira de ferro no cimento. E nem desliza. E o velô do busão? Que é da hora de pular, hein? Olha lá. Bom, tá suado, tá escorregando a manopla aqui, hein? Porra, sou muito ruim de BMX, né? Eu tento andar, mas só brinco. Só brinco. Só brinco de andar de BMX. Eu gosto, tá divertido. Não sou nem um profissional mesmo, eu não sei mandar as coisas doidas. Mas eu gosto de rodar brincando aí. Só de boa. Difícil manual, hein? Nossa, nunca vou aprender. E é difícil. Aqui, ó. Tire ride. Uh, saiu. Tire ride. Ixi, aqui é outro rolê pro outro dia, hein? Se eu mandar o pulo aqui, a mão vai escorregar. Eu vou cair de boca do guidão. Arreguei, fico pro outro dia. Vamos ali, voltar pra trás e tentar mandar um pulo aqui por cima. Ih, quase deu errado, hein? Vamos de cima pra baixo. Que embalo é melhor. E pra lá, ó. Pra lá vai. Ui, bateu ainda o pneu. Não tô ruim de bike, hein? Ah! Esse pulou bonito. Pulou lindo. Precisava de outra manopla. Essa manopla da BMX é muito ruim. Desliza demais. Gostaria aí que alguém me desse uma de presente. Quem tem as moral? Faço uma propaganda aqui no canal. Manoplinha da hora. Vixe, vai subir ou não vai? Ah, subiu. Ah! Vixe, olha o céu pra lá, que doido. Laranjão. E aí, galera. Enquanto vai rolando esse timelapse, clica aí no botão de curtir. Já deixa um comentário. E se inscreve aí no canal, se você não é inscrito. Vamos bombar isso aqui. É nóis, valeu! É nóis, valeu! Frow, também ó, vou limpar a mão, secou a mão E suça Fiz 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos finalizando, terminando mais um vídeo radicalmente cira no rolê de BMX hoje. Ó, esse é meu freio. Então é isso, valeu. Teus parceiros estão aí na descrição, pra vocês conhecerem. Mais conteúdo de bike pra vocês assistirem. Tem que se inscrever aí se não é inscrito. Clica aí no botãozinho, se inscreve, aguarde todos os vídeos. Ativa o sininho. Aqui também em cima da tela tem um iconezinho que fica aparecendo. Clica nele aí que aparecem vários vídeos que eu deixo aí também. Deixo indicando alguns outros vídeos que eu acho legal. E tem a ver com o vídeo. Clica nele. Também há vídeos que eu acho legal e eu ponho lá. Clica aqui então. Aparecem os três, quatro vídeos. De reto só isso. Se inscrever, curtir, comentar. Compartilhar também, mandar pra todos os amigos. É nóis então, valeu. O rolezinho aqui deu pra suar bem. Suei a camisa, suei o braço, suei o corpo inteiro. É nóis, valeu. Até a próxima. Com mais radicalmente cira. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho